Meu personagem está perfeito. Olha a pose de Jojo, mano. Pose de Jojo. Culinária. É só deslizar. É só deslizar, velho. É, várias coisas, várias coisas. Space bar. Nossa, mano. Space bar. Nossa, mano. Comecei a comer o chão, mano. Meu Deus, ela está me dando coisa. Para de me dar bolo. Vamos dar para o Fuji. Fuji. Pega meu cupcake. Pega meu cupcake. Aê, chum. Ela tirou bem. Ela tirou bem. Otária burrona, burrona. É nois, é policial. Eu quero o Alpi. Vai me respeitar ou não, caralho? Os bandos de vagabundo. Toma tiro. Vai me respeitar ou não? Toma tiro. Volta aqui. Vai correr. É do Brasil aí, rapaz. É aquele ninja lá. Peguei o ninja. Peguei o ninja. O cara estava com uma faca. Os caras aqui estão dançando Fortnite. Não vai dançar Fortnite, não. Toma bala. Não é para matar. Não, não. Pode matar inocente, não. Pode matar inocente, não. Ah, desculpa. Pô, como que é esse bagulho aqui, mano? Se você tentar fugir, vai tomar bala? É isso? É, e tu tem que pegar e fazer... Pô, o cara é level 48 de prisioneiro. Já mete bala, já. Dale, 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 dale. Dale, dale. O cara é o helicóptero e o cara... Dale, dale. Os invasores estão roubando o banco da Legocid. Ei. Ei. FBI, open up. Cadê? Cadê? Cadê os meliante? Vamos, vamos, vamos. Pega ali, pega ali. Aqui, aqui. Caiu aqui. Olha os vagabundos. Toma. Toma. Pega, pega. Eu consegui fugir da minha vida, mas dá uma só que foi sequestrado. Mata, mata, mata. Estão roubando. Estão roubando. Eles saíram. Eles saíram. Vou roubar a via toda da polícia. Pega. Pudial. Toma. Prendi. Prendi, prendi. Bora, fujo. Ai. Te noteio, te noteio. Policial abatido. Policial abatido. Ah. Vamos no Egito. Vamos no Egito. Também. Cadê a metralhada? Está dando tiro em quem, moleque? Cala sua boca. Vem cá, vem cá. Está preso. Em nome da lei. Caraca, ilumina muito. Caraca, ilumina muito. Que apê pro futebol. Que apê pro futebol. Toma aqui no Egito. O que é isso? Caraca. Faz isso não. Pode botar a mão na boca. Vrou, vrou, vrou. Eita, o que é o cara? O cara não deu, velho. Pula, pula, pula. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa, nossa. Deve me ir. Calma aí. Uma vez cada um, porque pelo jeito é bugado. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Eu vou. Eu vou. Tá, eu. Vai lá, hipótide 2. Vai lá, vai lá. Ah! Não, ah, velho. Caralho, vocês são muito merda. Vamos salvar aquele banco? Vamos. Quem diria? O Fujita me lá na minha bunda. Que bunda gostosa. Minigame, minigame com vocês em cima. Foda-se. Vai lá. O banco, o banco, o banco. Minigame, minigame. O bagulho de bomboca. O bomboca. Minigame, velho. Oh, matar gente. Eu vou quebrar esse carro. Nossa, velho. Tira, tira no carro. Tira, tira no pneu. Tira no pneu, tira no pneu. Ah, os caras são muito chatos. Eu vou embora. Vamos lá. Não, não. Dá aqui. Pera, a loja de diamante. Tem loja de diamante ali. Manda a loja de diamante, Anderson. Direita, direita, direita. Eu tô vendo o seu animal. Chegamos, caralho. Chegamos, caralho. Chegamos, caralho. Chegamos, bão. Já peguei espaço na... Ué. Ué. Cassino, cassino. Vamos, cassino. Andando, andando, andando. Pera, tem um ovo no carro. Tem um ovo, um demon gorgon. Negócio, sei lá o que que o Fuji é, mano. Eu sou aquele... Eu esqueci o nome do jogo, mano. Aquele que é do dragãozinho roxo. Spyro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô em cima do prédio. O que é de paraquedas? Fuge, fuge aqui, fuge. Olha pra trás. Tá caindo, Mitch. Olha lá. Eu tô caindo. Eu tô preso aqui. Olha lá, olha lá. Pula. Pode pular. Você vai cair de paraquedas. Eu tô com medo. Ali, ali, ali. Pode pular. A gente ajuda. Vai, vai, pula aí. Eu tô com medo. Pula, pula. Vai, vai, vai. Pula, pula. Vai dar muito alto. Dá pra ver o bonequinho olhando pra baixo? Sim, eu vou te segurar. Eu te seguro. Eu te seguro. Nossa, vai dar muito baixo. Pulei, pulei. Eu te seguro. Pode pular. É pra pular? Eu te seguro. Pula, pula. Eu te seguro. Vai, vai, vai. Pode pular. Eu juro. Segurei. Bora. Aí, bravo. Vamos. Invadimos, invadimos. Invadimos. Vai. Pega esses facapum. Facapum do... Ó, ó, ó. Isso, eu vou colocar a cara. Coloca a cara. Coloca a cara na cara. Toma. Pere, é, é, é. Matei, matei, matei. Boa, boa, peguei assisto. Peguei assisto. Ele tá me dando soco. Ele tá me dando soco. Solado, lixo. Ali, ali, ali. Ele é humilhente. Toma, toma. Toma, morreu. Caiu na lava. Agora eu vou roubar essa porra. Foda-se. Vai, 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 vai. Skid, Skid, cuidado. Eu deixei de ti, né? Nossa, cara. Nossa. Pai de games. Velho. É o quê? Como assim, velho? Não. Fui no azul. Acho que eu tô no azul. Só tô diminuindo o som porque tá muito alto. Também, sim. Bora, carai. Toma, toma. Isso aqui é um corrida armada. Matei um, matei um. Gun game? É gun game, então? É gun game com, tipo, arma de muitos jogos. As dificuldades do bagulho é muito ruim. Ai, me mataram. Segura. Caraca, mano. Eu tenho... Aí, peguei uma 12. Isso aqui é 12? Eu não sei o que é nessa, mano. Nossa, que arminha pequenininha. Nossa, morri. Uh, 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 uh. Cadê seus otários? Cadê seus otários? Cadê seus otários? Achei. Ai, tomei na cara. Cadê, cadê, cadê? Head and shoulders. Toma, head and shoulders. Esse bagulho é 9. É... Ah, você tem que saber que jogo é. É LOL. Se vi. Ai, nossa. Eu tô com o bumerangue do Batman. Não, vai lá. Olha, eu olho o personagem dele. Olha o personagem. Meu bem. Não, não é? São 16 pessoas. A gente é azul. Vamos azul. Azul. Caraca, olha quanta opa aparecendo lá. Nossa, mano. Olha só azul. Azulotou. Azulotou. Ele me tirou. Ele não quis. Ah, é G. É taunt. Mano. Eu tô dançando. Sim, é dançando fortidade. Ah, tomei. Mano, mas eu dei tiro no cara. Como que ele não morreu, velho? Não faz sentido. Toma, triticon. Ai, tomei. Nossa, eu matei o Neoni, mano. Mas por que eu morri em todas as boas? Nossa, o cara dojo. Eu tenho lança granada. Eu acho que eu sou muito bom. Você ficou com quanto de vida, Neoni? Oh, oh. Na moralzinha, tô triste. Eu tô morrendo no spawn. Eu me matei. Que? O cara tá com uma panela. Ai. Morra, Neoni. Morra, Negunei. Morra. Morra, Negunei. Nossa, eu espalhei lá do outro lado. Caralho. Tô com duas... Eu matei o cara, não sei como. Malsala. Toma. Ai. A Now for Life me matou. Matei. Morra. Ai. Dominate. Ai. Na moralzinha, onde é que tu tava? Não, mano. Tu só morre. Tu não toma nenhum hit antes. O cara tentou me matar, velho. Aqui, na facada. Caraca, matei dois ao mesmo tempo. Segura, moleque. Consigo ver. Eu acho que todo mundo... Ah, o Kugai matou aqui na minha frente. Eu ia matar o cara. Eu miei o cara pro maluco da facada, velho. Olha lá, eu ganhei assiste no A Now for Life. Mata os casher. Mata... Ah... Toma, 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 toma. Mata os casher. Ô, louco. Eu matei? Não, não sei. Eu matei, droga. Vamos mirar. Toma. Ai. A melhor arma tem. Caralho, a sensibilidade dessa porra te joga. Pô, nossa. Por que a sensibilidade desse jogo é tão ruim, mano? Morra. Preciso falar? Morra roubado. Mano, que arma era que eu tinha? Que eu tinha? Que eu tinha. Mano, Draw Mask não para de me matar, velho. Mano, eu tô com uma dose muito estranha. Vai tomar no cu, Draw Mask. Muito estranha, velho. Tipo, muito estranha mesmo. Ele só dá dano crítico. Então, ele é café com leite. Ele não compra. Mas ele tá ganhando tudo. Cash é o corpo do cara. Cara, a sensibilidade disso aqui é muito ruim, velho. Eu tô triste. Toma. Que arma é essa? Dubstep gun? Tá de sacanagem. Por isso que é. Não, não é. Mas é um... Toma, um glockzinho. Toma. Desintegrei um. Ai, eu ia te matar. Ia nada, ia nada. Ia. Tá certo com eles. Caralho, mata o Draw Mask, velho. Me odeia esse moleque. Matei, matei, matei. Te vinguei. Tô com duas luzes agora. Segura as duas luzes do pai. Toma. Toma. Matei geral. Matou, né? Nossa, tu com arco e flecha. Olha o campeão de filma. Ah, velho. Esse templário desgraçado. Toma, Black. Ai, eu matei o templário, galera. Por favor. Matei, matei, matei. Vem cá, fugi. Esse aqui é o fugi. É óbvio que eu fugi. Não era, não. Caraca, eu mirei de 12. Eu mirei de 12. O palco já tá na faca de novo, velho. Já. Sem graça, matei ele. Opa, opa. Tira na mãe. Lá vai, mãe. Caralho, mano. Matei. Obrigado, obrigado. Por que eu matei... Ai, fugi! É nóis. Tu me deu um tiro dessas de 12, mano. Sim. Não, G, SMG. Não. Só esse moleque ganha, mano. Não seja cash no Roblox, velho. Que horror. Não, G, SMG. 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 Não, G, SMG.